ok olha isso mano ganha um 102 de força os cara não consegue nem te matar e você dá um pau no musculere a 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